Estamos de volta e foi lançado hoje em São José do Rio Preto um dos eventos mais importantes na área tecnológica. O encontro de dois dias será promovido pela diretoria da Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação. O Rio Preto Tech Summit vai reunir os maiores nomes da tecnologia do Brasil. Hoje pela manhã foi realizada uma coletiva para o lançamento oficial do evento. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, falou sobre a importância dessa iniciativa para a região. Imaginamos que teremos por volta de mil participantes e uma vez atingido o número que é a capacidade de recepcionar fisicamente esses interessados e os empresários do setor, com certeza isso vai ser propagado de forma online e aí nós atingiremos um universo que eu diria que é quase que incalculável de pessoas que vão poder acompanhar e a consolidação. Eu diria que esse terceiro ano será a consolidação desse evento que sem sombra de dúvida já é um sucesso pelo próprio lançamento. Essa será a terceira edição do Tech Summit, que acontece nos dias 7 e 8 de agosto. O encontro já tem palestrantes confirmados, como Marcelo Taz, Sérgio Sacani e Dora Kaufmann. Os temas que serão discutidos envolvem inteligência artificial, comunicação na era digital e cibersegurança. O Rio Preto Tech Summit é considerado o maior evento de tecnologia do interior paulista. São esperadas mais de mil pessoas por dia, entre palestras e seminários sobre o tema. A expectativa é que o evento estimule a troca de ideias e experiências, que possam contribuir para o avanço tecnológico. A cidade tendo infraestrutura, o mais vem com a participação da iniciativa privada, que tem que investir nesse setor para gerar emprego e as nossas universidades. Quero que o Rio Preto seja uma cidade que dê oportunidades, isso é fundamental a todos, independente da condição social e econômica. Nós queremos que o Rio Preto seja uma cidade de oportunidades e uma cidade de empreendedores.